Você que está pensando em plantar manjerona e quer saber quanto tempo vai levar para colher, este vídeo é para você. A colheita das folhas da manjerona começam mais ou menos entre 60 e 90 dias depois que você plantou. Se você está plantando em vasos grandes ou canteiros, é importante verificar se a planta já atingiu mais ou menos uns 30 cm de altura pelo menos para começar a colher as folhas tranquilamente. Você que está plantando em vasos menores, provavelmente vai colher com uma altura bem menor. Se esse conteúdo foi útil para você, considere deixar seu like, fazer um comentário e caso seja novo, se inscreva no canal para receber dicas diariamente. Quem falou com você foi o Miguel, um grande abraço e eu te encontro agora no nosso próximo vídeo.